Os deputados da Comissão de Finanças fizeram mais uma reunião logo após a sessão plenária desta quarta-feira. Sobre este assunto, eu converso com o presidente do Grupo de Trabalho, o deputado Gilson de Souza. Deputado, qual que foi o destaque dessa reunião? Nós tivemos hoje dois projetos de lei, o projeto 294-16, de autoria do Poder Executivo, que visa obter autorização para alienação de imóveis da Codapar e é um projeto que não gera nenhum impacto financeiro, foi aprovado pela CCJ e como nós analisamos aqui a questão do impacto financeiro, então teve o parecer favorável do deputado Tião Medeiros e foi aprovado por todos. E também o projeto de lei 132-16, de autoria do deputado Luiz Carlos Martins, que autoriza a redação dos parágrafos 2º e 3º do capítulo do artigo 102 e do parágrafo 2º do artigo 77. Visa proceder alterações na lei no sentido de obrigar a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis. Isso também é um projeto que não gera nenhum impacto financeiro, recebemos o parecer favorável do deputado Paulo Litro e foi aprovado por todos. Então, no dia de hoje, apenas dois projetos. Mais informações sobre o trabalho da Comissão de Finanças podem ser conferidas no site alep.br.gov.br.